Boa noite. A polícia interditou uma clínica de aborto em bom sucesso na Zona Norte. 30 pessoas foram detidas e um médico, com o registro do Conselho Regional de Medicina vencido, foi preso em flagrante. A clínica funcionava em péssimas condições de higiene. Quem conta pra gente é a Gabriela Cardoso e o Sérgio Colanés. Do lado de fora, uma casa à venda. Mas a placa era só um disfarce. Dentro funcionava uma clínica de aborto. Com a chegada da polícia, quem aguardava atendimento tentou se esconder. A clínica estava cheia. Cerca de 15 mulheres aguardavam o procedimento. Com panos na cabeça, atrás de plantas, elas preferiram o silêncio. Estou de nada. Sei, meu amor, você nem sabia que eu fazia isso aqui. A clínica tinha sete leitos de internação e cobrava cerca de R$ 1.300 por aborto. Era nessa sala que eram feitos os procedimentos. Aqui, a gente pode ver a maca, onde deitava a grávida. Isso aqui, bem ao lado, é uma máquina de sucção, um tipo de aborto. A casa tinha um alvará de funcionamento e CNPJ com o nome de uma clínica de obstetrícia e ginecologia. O local funcionava em péssimas condições. Nas latas de lixo, restos hospitalares e sangue. Lençóis, gases, fraldas, aventais e produtos de limpeza dividiam o mesmo cômodo. Esse local onde efetivamente era feito o procedimento, condições péssimas de higiene, sangue por toda parte. Nesta mesa, seringas e equipamentos cirúrgicos espalhados. Um risco para pacientes e funcionários. Remédios abortivos também foram encontrados. Trinta pessoas foram detidas. O médico foi preso em flagrante ainda de roupa cirúrgica, mas negou que ia realizar qualquer atendimento. Desde quando essa clínica funciona? Não sei. Carlos Eduardo de Souza Pinto, de 41 anos, estava com a carteira do Conselho Regional de Medicina vencida há mais de dois anos. Pelo material encontrado aqui, pelo tipo de material com sangue, pelo tipo de equipamento usado, a máquina, etc. Tudo indica claramente que havia um funcionamento de clínica.